fala galera começando mais um da car video br então já deixa o like se inscreve no canal aí nós fomos roubados levar a nossa gopro então nós estamos fazendo uma vaquinha aí para tentar recuperar comprar outra vou deixar o link na descrição aí quem puder ajudar já agradeço demais beleza hoje nós estamos aqui de volta na vanguard quinta-feira loja tá vazia tranquilo sem movimento e aí nós vamos mostrar um pouquinho do showroom atual ali mostrar os carros que tem aí beleza então vamos lá começando aqui do fundo tem um Dodge challenge rt 71 carro muito maravilhoso muito bem cuidado muito novo é sensacional uma v60 um S3 Cooper S Jaguar F-Type S muito bonito também preto que em BH tem muito F-Type branco é difícil você ver um preto aqui em BH é 63 AMG rodinha preta carro muito bonito também o vídeo sem a gopro fica muito diferente porque não dá para mostrar o carro todo não tem aquele ângulo que a gopro tem então fica muito difícil nós estamos gravando com o celular aqui mas vamos que vamos 650i cabrio interior vermelho vermelho mais escuro no vídeo está bem claro né mas pessoalmente não é tão claro assim é um vermelho mais escuro e tem um Land Rover x6m azul interior claro f-pace zero quilômetro carro muito bonito também impõe respeito do lado da x6 aqui ó dá para ver aqui não passa despercebido não carrinho muito indecente também carreira S marrom é muito bonito também falar o preço aqui ó 339 mil e dá para ver aqui ó a cor dele marrom e não é muito comum um áudio TT S eu acho o interior o interior cinza o interior cinza eu tô levando aqui com o celular né hoje então é difícil uma box TS outro box TS esse aqui com interior caramelo o volante caramelo tudo esse aqui eu acho mais bonito interior claro assim assim ó muito doido com a luz aqui dá um destaque a diferença eu acho que a mesma cor mesmo azul só que um tem o interior claro claro o outro interior escuro outro box TS só que esse aqui é esse mas não é esse aqui foi do Bambam nós fizemos um vídeozinho mostrando ele aí o vídeozinho tá dando em box para dar né aqui ó e 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 interior claro também muito claro não é aquele bege do boxer tá vendo dá pra ver a diferença aqui ó um é quase branco é um amarelado um branco amarelado ou até bege é muito maravilhoso side blade aqui carbono eu acho bonito demais tem uns caras que tampa isso aí tampa plota isso aí por cima pelo amor de deus o detalhe do carro mais parrado ali ó de carbono cara tampa dá pra ter a noção do nível da loja aí né aí e agora vamos chegar nos destaques da loja aqui ó passei a série a sl-63 a sl-63 interior da mesma cor da 650 e aí detalhezinha mg o carro muito bonito também é uma ceará de gran turismo s qualquer cara desse aqui que você quiser comprar só procurar o caio aqui ó 10 minutos e leva ele embora e não tem boi não cai tá aqui é para vender vamos ver os destaques da loja dos carros que ficam aqui na frente aqui o papa ferrari gtr 3.8 550 cavalos por 549 mil quase mil reais por cavalo eu tô achando que a lógica é essa de carro de alto padrão é mil cavalo mil reais cada cavalo só que essa aqui não vai dar para comprar mil mil um para um não mil para um 458 itália rosso corsa um milhão 190 e é essa aqui vai ser dois para um quase e vamos ver o que que ela tem aqui o motor vou mostrar o motor o motor da ferrari visível sim é do caralho de mano eu acho muito doido e aqui a f12 eu tô de saco cheio eu não aguento mais f12 na minha frente tem duas semanas que nós estamos vendo f12 todo dia chegaram três f12 em duas semanas que o rosto escuderia e rosto corsa escuderia e corsa tá vendo um esse aqui ó esse aqui é mais vermelho esse aqui é mais laranja não que seja laranja mas perto do rosto corça ele é mais laranja e tem aqui uma amg gts cinza fosco vamos ver se dá pra focar aqui ó um cinza fosco teto preto acabamento do banquinho vermelho maravilhosa também e ali tem mais uma acho que uma quatro três cinco tem uma quinhentos e alguma coisa mas aí já já mudou o esquema é outro nível já então é isso aí show ronda avante mercedes ferrari gtr áudio porsche tem de tudo aqui dá uma passada aqui pra conhecer e aí já deixa o like se inscreve no canal e quem puder aí ajuda na vaquinha pra gente comprar uma gopro e continuar fazendo os vídeos igual a gente fazia antes beleza então é nóis valeu deixa o like aí se inscreve e tchau